Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Vitor e hoje não é assim que começa Fala meus snickheads, como é que cês tão? Oh man, meu inglês é tão bom Fala meus snickheads, como é que cês tão? Tô gravando pelo Instagram, então espero que fique bom Eu vou salvar parte por parte, porque é a única maneira que eu consigo gravar Tô pra tocar de celular, então acompanhe, mano O canal aqui vai ficar foda, tô indo almoçar Como cês já viram aí, hoje eu vou pegar meu primeiro off-white Só que é só pro final da tarde, então pra ter conteúdo eu vou mostrar mais coisa, né? Do meu dia, é isso aí, tô indo almoçar Pega essa feijuca monstra Dá oi Bora almoçar e vou contar a novidade pra patroa Será que vai ficar brava? Quer saber a novidade? Eu vou comprar um off-white É Como? Ué, com dinheiro Com que dinheiro? O meu Vou comprar um off-white, pode? Porque eu nem entendo Cê duvida? Ah, então você me escuma aí Cê duvida? Duvido Então tá bom As 16 horas eu tô indo lá no shopping, eu vou pegar, tá? Como assim? É sério, eu não tô brincando Aham Cê quer ver? E eu vou ficar sem nada? Sem tênis nenhum? Não, depois a gente vê um cê Aham Mas pode ser? Não Só te avisando que eu vou lá no shopping às 16h Não Aí você chega em casa, você vê Não Por que não? Por que não? Oxi Por que não? Por que não? Tá bom então, tchau Cê tá duvidando ainda, né? Aham Tá duvidando? Tô Mas eu vou comprar Você não tem dinheiro, e como que cê vai comprar isso daí? Tá bom Vamos ver quando cê chegar em casa Cê vai fazer a unha Vou Aí cê chegando às 18h Cê mostra pra... Eu mostro a reação sua pra galera Quero ver Quero ver É isso Tchau pra cês Até já Que eu vou deixar ela Cê vê quando cê chegar em casa Vitor, eu tenho ansiedade Ah, cê tem ansiedade E o Kiko? Nossa, filha da p*** É o T Você sabe qual é o Off-White? É o T É aquela cor, meia branca O quê? Aquela cor, pera E é assim É verdade, para aí Eu vou comprar Chegando em casa cê vê Mas o que que é? Off-White Cê sabe o que é? Fala rapaziada Voltei aqui Já são 6h da tarde Eu encontrei a pessoa lá 5h no Jardim Sul No Shopping Eu ia gravar Mas tava cheio de gente Agora imagina eu Com o que eu vou mostrar pra vocês Gravando Com o Shopping cheio de gente Que eu nem conheço lá direito Então não gravei Já cheguei em casa Já tá aqui Na sacola da Reiner E vou mostrar pra vocês O que foi E vou gravar a reação De um certo ser Tá aqui, ó Tá aqui, ó O que que será que é? Deixa eu ver É verdade Bom, já viu Que é um boot Quem sabe, sabe Mas ela não sabe Que merda, hein Ah, tá de brincadeira Ué, meu primeiro Off-White Que lindo Tá, agora fala a verdade Eu desligo a câmera Você fala a verdade Ah, vou te matar agora Vamos te matar Te matar Isso aí, galerinha Meu primeiro Air Max É o Off-White É o Off-White, né Air Max Off-White Tá aqui Fiz um LCzinho Rapidinho na hora Mas o couro Bem Eu faço uns vídeos Pra vocês Meu primeiro Off-White E é isso Estou Surpreso E feliz Contente Né É isso Quando eu vou usar Não sei Não sei o que eu vou fazer Com eles Esse tênis é pra você É Ué, meu Como assim Eu não tô entendendo Ué Ah, você pode ter tênis E eu não Ah, a gente vai comprar Sua maquiagem agora Quero ver Tô lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer É isso, véi É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo mais curto Mas Tá aqui E como eu disse pra vocês Eu vou postar vídeo Então Postei um vídeo aí Deu pegando Eu peguei mais Aquele Dunkin' Chernobyl Alguma coisa assim Mas aí eu não consegui gravar Então eu tive a ideia De mostrar Meu primeiro Off-White Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostarem mais assim Quando eu for pegar Tênis dessas pessoas Eu posso gravar É que aí Eu vou arranjar o celular Vocês vão ver Vai ser totalmente diferente Vai demorar Um mês Vai, digamos assim Mas os vídeos serão diferentes E vai ter vídeo bastante aqui Quem sabe eu consigo postar Três vídeos por semana Na correria louca Mas é isso Meu Off-White Obrigado Espero que vocês tenham gostado Se inscreve, curte, compartilha Não esquece de me acompanhar Nas redes sociais E valeu Bando de Snickhead É nóis Não esquece de me acompanhar